Nós bem sabemos que existem muitas dúvidas circundando aí o universo do se vestir bem, se vestir adequadamente, se vestir com elegância, né? Muito mito aí por trás e tal. Então, no vídeo de hoje, eu decidi estabelecer e trazer aqui pra vocês quais são os sete mandamentos do se vestir bem. Sigam comigo! Mandamento número um. Saber o que você gosta e o que você não gosta. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes, a gente fica tão preocupado com o externo que a gente esquece de olhar para o que a gente efetivamente gosta ou o que a gente efetivamente não gosta. E, às vezes, a gente faz uso, né, no dia a dia, em situações importantes, daquilo que, no fundo, no fundo, a gente não gosta. Então, quando a gente não se satisfaz, a gente acaba não conseguindo satisfazer o outro, que muitas vezes a gente se veste para o outro, sendo que, na verdade, se a gente não satisfazer a nós mesmos, não vai funcionar. Então, assim, é extremamente importante a gente ter esse olhar para dentro mesmo, para a gente, para o nosso guarda-roupa, fazer uma triagem mesmo do que você gosta, do que você não gosta, mas, às vezes, tem ali porque ganhou, porque viu na revista, porque viu na blogueira, porque viu em algum lugar que é legal e tem ali, mas, no fundo, no fundo, usa sem gostar ou, às vezes, nem usa. Então, regra número um para começar é, saiba o que você gosta e mantenha ali no seu guarda-roupa, no seu closet, no seu dia a dia, apenas aquilo que você tem certeza que vai usar, porque gosta e não para agradar outras pessoas. O mandamento número dois acaba sendo uma decorrência do mandamento número um. E agora eu vou aprofundar um pouquinho mais, que é, vestir-se para você. Por que eu quero enfatizar isso aqui? Porque, muitas vezes, e eu posso até dizer isso por mim, assim, quantas vezes eu, sei lá, estou fotografando um look do dia, mas, na hora que eu vi isso, aquele look não me deixou tão à vontade, não me deixou tão bonita, não me deixou... Não era a minha cara, por algum motivo, na hora eu fui perceber. E, às vezes, você não se sente à vontade nem para fazer o meu pose, assim. Então, trazendo isso para o dia a dia, né, para a nossa rotina mesmo, quando a gente gosta daquilo que a gente está vestindo, a gente meio que encara o mundo, que feita o mundo, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas não curtam aquilo que você está vestindo, se você se banca, se você se satisfaz, você convence as pessoas. Então, vestir-se para você mesmo é uma regra, assim, fundamental no quesito vestir-se bem, vestir-se adequadamente, vestir-se com elegância. E, assim, está aqui como segundo mandamento, mas poderia ser o primeiro mandamento, e, aliás, a ordem aqui, pouca diferença faz. Mandamento número três é vestir-se de acordo com a ocasião. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, as pessoas, né, até se vestem muito bem, têm uma noção do seu estilo e tudo mais, é muito legal isso, mas, às vezes, não sabem se vestir adequadamente, de acordo com cada contexto. Ou seja, vou aqui trazer exemplos mais extremos e grosseiros só para, né, ilustrar melhor. Você vestir um terno e ir para a praia está errado. Ou você colocar um biquíni ou um bóreo ou um maiô e ir para o trabalho, também está errado. Então, assim, a gente tem que saber, né, se comportar de acordo com as variadas situações. Então, tem situação que cabe uma produção mais elaborada, mais sofisticada, e tem situações em que isso não cabe. E isso vai desde situações, ambientes sociais, até o trabalho, né, o final de semana, uma festa. Então, é sempre muito importante ter aquela percepção, aquela observação, aquele olhar. Então, quando você chega num emprego novo, né, é muito importante a gente perguntar como é, normalmente, né, que as pessoas se vestem, o que se espera dos funcionários, como é o dress code que a gente chama, que é o código de vestimento, o dress code corporativo. Pessoas podem ir de saia, por exemplo, não, tem que ir de calça, é permitido, sei lá, jeans no trabalho. Então, assim, saber para onde e como você deve se vestir de acordo com a ocasião é fundamental nesse quesito aí do vestir-se bem. Quarto mandamento, que acaba sendo uma decorrência de algumas coisas que eu já coloquei aqui, é vestir-se com confiança. Mais uma vez, quando a gente veste com confiança, e aí passando para aquele segundo mandamento, que é, primeiramente, vestir para a gente mesmo, a gente conquista e convence o mundo. Então, é muito disso, assim, muita gente fala, ah, eu não funciono bem, por exemplo, com o batom vermelho. Eu acho que eu fico super arregalada, as pessoas ficam olhando para mim. E aí, realmente, se você sai com o batom vermelho se sentindo mal, se sentindo inadequada, se sentindo desconfortável, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, hum, tem alguma coisa ali que não está funcionando. deve ser esse batom vermelho. Agora, pelo contrário, se você passa um batom vermelho e encara aquilo, se sente poderoso, se sente dominando e conquistando o mundo, isso não tem jeito, gente. Isso acaba refletindo na nossa imagem, no nosso olhar, no nosso comportamento. E aí, o mundo passa a entender aquilo assim, nossa, eu não uso batom vermelho, mas ficou tão bonito, né, ela? E assim, eu convido vocês a praticarem isso aí no dia a dia de vocês para vocês perceberem o quanto isso funciona. Eu sinto isso na prática, no meu dia a dia e convido vocês a exercitarem isso também. Quinto mandamento é abraçar o seu estilo pessoal. O que seria o estilo pessoal? Todos nós temos um estilo pessoal predominante, mas nada impede que a gente tenha um viés de outros estilos. E o que seria esse estilo pessoal? Estilo pessoal é O estilo mais clássico, tradicional, que é aquela pessoa que gosta de perno, né, de uma camisa branca, uma calça em uma caiataria, um escarpão, ou um estilo mais romântico, né, que é uma pessoa que gosta de um floral, uns tons mais pastéis, ou então muito mais babado, um poá ou algo do tipo. Ou então você tem um estilo mais sensual, que é aquele estilo que gosta muito de couro, peças mais justas no corpo, muito preto, né, às vezes um metalizado, um zunil, um batom vermelho, enfim, cada um tem um estilo, isso aí é super conhecido na consultoria de imagem, e é super natural que um predomine mais. E, naturalmente, alguns outros a gente acaba pegando um pouquinho. Então, eu, por exemplo, eu tradicionalmente sou clássica, sou uma pessoa mais clássica, mas eu tenho um viés aí, tanto do estilo mais romântico, quanto do estilo mais moderno. Então, todos eles eu pego algum elemento aí e trago para o meu contexto. Agora, uma coisa que eu acho que eu não tenho absolutamente nada é o estilo sensual, por exemplo. Então, assim, não adianta nada eu chegar aqui e querer falar assim, nossa, ai, cansei, tô muito certinha, acho que as pessoas têm uma imagem equivocada de mim, quero ser a sensual. Não vai, não vai funcionar. Não é o meu estilo. É claro que eu posso trazer toques e elementos de estilo sensual para o meu contexto, como, por exemplo, mostrar um pouco mais de decote, ou uma saia um pouco mais curta, ou uma peça bem justa, contra a pônduca, ou outra mais equilibrada e tal. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente pode passar por todos os estilos de alguma forma, mas respeitar o nosso estilo predominante é fundamental para a gente ter coerência no vestir. Então, é entender um pouquinho mais sobre cada estilo e ver, bom, esse aqui é o meu estilo, nada impede de pegar elementos, porque assim, pegando elementos de outros, a gente consegue atingir, passar uma imagem diferente também do que a gente tem costume, mas sem perder a nossa essência. Combinado? O sexto mandamento é não seja uma fashion victim. E o que é isso? é ser um escravo da moda, ou vítima da moda. O que acontece? Muitas vezes a gente vê aquela tendência super badalada nas revistas, nos sites, nos blogs, nas ruas, nos desqueles de moda, em todo lugar. Mas, simplesmente, aquele estilo, aquela tendência, nem sempre combina com a gente. Vou, mais uma vez, ilustrar aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Como o meu estilo é um pouco mais clássico, mais tradicional, por mais que eu tenha alguns toques aí, em muitos estilos, eu tenho isso como predominância aí, no meu contexto. Então, assim, aquela moda do daddy sneaker, né, que um monte de gente aderiu. Definitivamente, não dá para eu aderir àquilo. Não que eu ache bonito, mas eu gosto de uns elementos fashionistas da produção, mas aquele, gente, nem que eu quisesse arriscar um pouquinho, eu sei que eu não ia bancar, porque não ia funcionar, as pessoas não iam acreditar, e nem eu mesma. Então, é, a gente tem em conta, tem em mente, que, às vezes, o que é bonito no outro, muitas vezes, pode não ser para a gente, porque está tudo bem. O legal é, utilizar a moda, as tendências, as informações, a nosso favor. Agora, nos escravizar, né, tornarmos vítimas de tudo isso, acaba atrapalhando muito essa questão, né, da coerência, da confiança que a gente deve passar, e definitivamente, é uma curada no quesito, existisse bem. E, para fechar, aqui vem por último, mas não necessariamente, é o menos importante, esses sete mandamentos, todos aí, são o mesmo nível de importância, é, não tenha medo de quebrar regras, as regras, inclusive, estão aí para serem quebradas. Mais uma vez, o que que acontece? A gente sabe que tem técnicas da consultoria, indicadas para cada biotipo, por exemplo, o biotipo ampulheta, o biotipo oval, o biotipo triângulo, triângulo invertido, tubular, e tudo mais. Então, assim, tem determinadas coisas, que devem ser evitadas, por um biotipo, para que ela consiga, né, um equilíbrio na silhueta, mas, só se ela quiser, é indicado, funcionaria melhor, em termos de equilíbrio, e tudo mais. Mas, hoje em dia, né, com tanto de informação que a gente tem, eu acho super importante, sim, a gente saber as regras, o que funciona com a gente, o que não, mas, a partir do momento que a gente tem consciência disso, quando a gente quer desrespeitar essas regras, eu acho que a gente tem que ir com a cara, com a coragem mesmo. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou baixinha, eu tenho muito peito, então, não é indicado para mim, no luta de bola alta, só que eu uso e abuso, da caixarrel, que eu gosto. Então, assim, para equilibrar um pouco, eu dou preferência a caixarrel de tons escuros, mas só, não, eu tenho caixarrel branco, eu uso e abuso, sem dó. Sei que, isso me dá uma achatada, isso me dá uma ampliada no volume, dá uma dilatada no meu biótico, mas tudo bem, eu sei e gosto de bancar isso, tá ok. Outra coisa, saia midi, saia longa, as pessoas acham que tem, né, a achatar, ou então, a pantacu, realmente, ela dá uma sensação de encurtamento maior, do que um modelo, por exemplo, de calça flare, que é um modelo super alongador e universal, mas ok, eu sei e gosto de usar isso a meu favor, às vezes dou uma equilibrada, com um sapato nude, com mais pele à mostra, mas, às vezes não, às vezes eu quero usar com um tênis mesmo, que eu sei que eu não deixo assim, com a sensação de mais baixinho, mas tá tudo bem também. Então, não tenha medo de quebrar as regras, quando isso for o seu interesse, a sua vontade, porque é isso, mais uma vez, é o que vai convencer e conquistar aí, a todo mundo. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, desse formato de vídeo por aqui, se quiserem outros nesse estilo aí, deixa aqui nos comentários, sugestões, com certeza vai ser muito bem aproveitado, e, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, e conto com você no próximo vídeo. Até lá!